O que é isso? Como vamos descer? Pulando! Sério? Vamos! Não entre em pânico! Porque eu entraria! Pum! Te peguei! Você é maluco, sabia? Tudo bem. Ótimo. Temos que continuar. Temos que reconhecer. Ele tem talento para destruir coisas. Lembre-se disso, cabeça. Eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço. Por ali! Tomei! O que é isso? 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 O que é isso?